Não Tenha Medo Não Tenha Medo No Meu Coração Aonde Quer Que Eu Vá Você Vai Sempre Estar Aqui Por Que Não Podem Ver O Nosso Amor Por Que O Medo, Por Que A Dor Se As Diferenças Não Nos Separam Ninguém Vai Nos Separar Pois No Meu Coração Você Vai Sempre Estar E O Meu Amor Contigo Vai Seguir Não Deixe Ninguém Tentar Lhe Mostrar Que Nosso Amor Não Vai Durar Eles Vão Ver Eu Sei Pois Quando O Destino Vem Nos Chamar Até Separados É Preciso Lutar Eles Vão Ver Eu Sei Eu Sei Nós Vamos Provar Que No Meu Coração Você Vai Sempre Estar E O Meu Amor O Meu Amor Contigo Contigo Vai Seguir No Meu Amor Contigo No Meu Coração Aonde Quer Que Eu Vá Você Vai Sempre Estar Você Vai Sempre Estar Aqui